Fala pessoal, estamos aqui na Travessa Nilo Peçanha Cidade de Bom Conselho, pessoal, Estado de Pernambuco Travessa Nilo Peçanha Eu vim pra você gravar a oportunidade de hoje, pessoal, o primeiro andar ali em cima Vou girar a câmera aqui pra vocês e mostrar os detalhes da região aqui Essa daqui, pessoal, é a rua Nilo Peçanha E a casa fica aqui nessa travessa, subindo aqui Ali em cima é a rua 6 de Abril E pegando aqui à direita, ó, você sai na rua José da Amaral Daqui pro centro dá mais ou menos uns 600 metros Pegando direto aqui e descendo à direita O Centro Comercial do Bom Conselho Ali pertinho tem a CDL ali, ó, como vocês estão vendo CDL de Bom Conselho Uma rua muito tranquila, muito boa, pessoal, com toda a infraestrutura, como vocês estão vendo aí Olha, iluminação pública, energia, internet Água encanada, saneamento Tem tudo, pessoal Uma rua que tá praticamente em cima do centro, viu? Nessa rua aqui de frente tá divina, moda íntima Cidade, Bom Conselho, pessoal, Estado de Pernambuco Peço que assistam o vídeo até o final Vou deixar todas as informações pra vocês É a oportunidade de hoje, pessoal, esse primeiro andazinho aí, ó Amarelo Eu vou ali pra frente e vou mostrar pra vocês os detalhes A oportunidade de hoje, pessoal, é esse primeiro andar Bem no vinho que vocês estão vendo aí, ó A frente na cerâmica ali A fachada na cerâmica também Tem janela em cima nos dois lados E, pessoal, é a parte de cima Deixa eu explicar pra vocês É a parte de cima E somente essa garagem de baixo aqui, ó Somente a casa em cima E essa garagem de baixo Essa garagem do lado não faz parte, viu? Essa garagem aqui Ela faz parte da casa aqui, viu? Então é só essa de baixo aqui E a casa em cima Vou entrar e vou mostrar pra vocês os detalhes aí Tem aqui esse portão de ferro já Vou subir aqui Essa aqui é a parte da sala Vocês estão vendo, é bem organizado Todo no PVC, ó PVC na cerâmica Aqui tem a parte da cozinha Aqui a parte do lavatório Bem organizado, pessoal Bem organizado Dois quartos, sala, banheiro, cozinha Vou mostrar a banheira aqui a vocês Bacia acoplada Tem um box aqui de vidro, ó Chuveiro elétrico Tem a janelinha ali Pra ventilar Aqui é outro quarto Pode ser usado como sala também, né? Tem a janela ali, ó Pra apartar a cortina Bem arrumadinho, pessoal Todo pintadinho, ó Vocês estão vendo aí A visão da cidade, ó Local muito bem organizado Aqui é a parte do outro quarto É o quarto com janela também Tem espaço bom, pessoal Vocês estão vendo a cama de casal Aí, o guarda-roupa Tem aqui a televisãozinha Muito tranquilo, pessoal Aqui o bairro é muito tranquilo Aqui é o centro É o centro da cidade A pedida aqui, pessoal 120 mil reais 120 mil A casa aqui em cima Minha garagem embaixo Que você pode também Fazer um ponto comercial Se você tiver interesse Não tiver condição Nenhum de vir aqui A gente prepara toda a documentação E mandando seu endereço, pessoal Carta registrada O que for da sua preferência Nós estamos a uma média De 250 quilômetros do Recife Capital do Pernambuco 170 de Maceió Capital do Alagoas Estamos a 28 quilômetros De Palmeiro dos Indos Que é a primeira cidade De Alagoas Que faz divisa Com um bom conselho A janela aqui É bem ventilada Vento muito bom A casa é muito arejada Janela para todo canto Aqui Nos quartos Vocês viram aí Muito bom, pessoal Lembrando que a gente Trabalha mediante um sinal também A gente pode reservar o imóvel Para você De 30 a 60 dias Mediante um sinal Aqui A pedida, pessoal 120 mil 120 mil E o sinal 12 mil reais 12 mil reais A gente segura Para você o imóvel Até você chegar aqui Vim visitar o imóvel E tiver real interesse A gente faz a negociação Vou deixar meu número Para contato DDD 879-8178-4366 879-8178 4366 4366, pessoal Aqui pertinho tem de tudo Posto de saúde Tem farmácia Padaria Como eu disse a vocês É o centro, né? Você já tem de tudo ali Focal muito bom Muito agradável Vocês estão vendo aí Tudo novo aqui Tudo novo mesmo Bem pitadinho Bem organizado É uma ótima oportunidade, pessoal Praticamente no centro comercial Muito bom mesmo Isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Forte abraço para todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, pessoal Se assim Deus nos permitir Grava a hipermédia bizarro E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo